Olá pessoal, eu sou o Daniel Cardoso do canal Socorre-me e no vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre como renovar nossa mente porque que às vezes pegamos pensando em coisas que não tem nada a ver aí você fala, meu Deus, como é que pode? a minha mente completamente às vezes impura, pensando coisas que não edificam nós vamos falar hoje como edificar a nossa mente fique conosco até o final que eu tenho certeza que Deus tem muito pra falar com você através desse vídeo e o vídeo de hoje vamos começar com a analogia talvez o seu computador de tanto você instalar, desinstalar programas acessar sites seu computador começa a travar começa a ficar lento começa a ter, aparecer várias propagandas aí você percebe que ele precisa de uma formatação você vai lá e formata o seu computador ele fica limpinho ele fica até mais rápido ele não trava mais trazendo essa analogia ao nosso tema a nossa mente, às vezes, com o passar do tempo devido à nossa infância devido aos padrões do mundo através de TV através das escolas através das músicas através da arte vai nos alimentando com porcarias e às vezes a nossa mente fica completamente suja por causa dos padrões que esse mundo nos oferece e agora como é que nós fazemos para formatar o nosso cérebro só renovando a mente vamos lá uma passagem muito conhecida que fica em Romanos capítulo 12 versículo 2 e não vivam conforme os padrões deste mundo mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente para que possam experimentar qual é a boa agradável e perfeita vontade de Deus ou seja para que nós possamos formatar o nosso cérebro precisamos renovar nossa mente e como é que nós renovamos a nossa mente? lendo a palavra de Deus todos os dias não só lendo examinando ruminando a palavra estudando a palavra mas diferente do computador que é automático porque quando formatamos assim que formatamos ele fica limpinho de novo fica zerado mas com a nossa mente não é assim que funciona é com o tempo tem um processo de curto médio e longo prazo para renovarmos a nossa mente é um processo todos os dias eu vi uma frase esses dias que me chamou a atenção quanto mais eu busco as coisas celestiais menos desse mundo eu quero menos desse mundo eu busco portanto para que nós possamos renovar a nossa mente para que nós possamos verdadeiramente termos uma mente transformada precisamos examinar para matar precisamos nos edificar com conteúdos saudáveis porque este mundo aí conforme eu falei este mundo tenta nos moldar tenta moldar a nossa mente com os padrões mundanos através da música através do teatro através dos filmes através das novelas para que nós possamos renovar a nossa mente temos que ler a palavra amém Deus te abençoe e recentemente nós acabamos de escrever o ebook nós vamos lançar o ebook em breve será o lançamento e aqui embaixo tem um link para você se cadastrar para você receber esse ebook em primeira mão amém Deus te abençoe se você gostou desse vídeo curta, comente compartilhe e aí e aí O que é isso?